Trabalhadores terceirizados que atuam na UFSCar são parte da comunidade UFSCar. Esse tutorial explica como trabalhadores e trabalhadoras terceirizados podem se cadastrar e utilizar o aplicativo Guardiões da Saúde. O primeiro passo é baixar o aplicativo e instalar no seu celular. O segundo passo é criar a sua conta. Nós já temos dois vídeos completos explicando como baixar, instalar e criar a sua conta. Dá uma olhada lá no site vencendoacovid19.fscar.br que tem tudo lá. Quando você estiver criando a sua conta, vai chegar nessa parte em que você assinala que faz parte de alguma instituição. Nesse sentido, os próximos campos são sobre essa instituição que você diz que faz parte, no nosso caso especificamente UFSCar. Detalhe que em município é a cidade do campo em que você atua, São Carlos, Sorocaba, Buria ou Araras. E se você for trabalhador terceirizado, no campo Área, selecione Terceirizados. Já em Unidade, selecione a empresa ao qual você está vinculado. Incula o seu número de matrícula ou seu CPF, depois o e-mail, senha e salve o seu cadastro. Não vamos esquecer de participar da Vigilância Ativa. Para isso, vá nessas três barrinhas no canto superior esquerdo, em seguida clique em Vigilância Ativa, coloque o seu número de telefone, depois clique em que aceita os termos e finaliza clicando em Participe. Pronto! Você pode participar da Vigilância Ativa em Saúde da UFSCar e contribuir para que juntos possamos vencer a Covid-19. Avesta por fica que a região é minha marcha2 ou a Dia 6¹ Não esqueça de participar da Vigilância Ativa em Saúde. unserem 140º Aussitário Ativa